Se a ser feliz, traça a lua Que se insinua, então, eu não sou fadista Se a ser feliz, traça a lágrima prevista Se a ser feliz, traça a lágrima prevista Se por mágoa ao fado existe, traça a lá Eu não sou fadista Se por mágoa ao fado existe, traça a lá Eu não sou fadista, se a ser feliz, traça a lá Lá no fundo, uma palavra Trucista, se a ser feliz, traça a lá No fundo, uma palavra Trucista, roçando as bocas do mundo Então, eu não sou fadista Roçando as bocas do mundo Então, eu não sou fadista Mas se a partir, a conquista De tanto venço ignorado Mas se a partir, a conquista De tanto venço ignorado Então, eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado Então, eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado Então, eu não sou fadista Eu não sou fadista Eu não sou fadista Eu não sou fadista Por fim, seria jovem